Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Bom, hoje eu estou aqui para mostrar de novo, sim, de novo, a minha coleção de cavalos. Nossa, mas por que de novo, Joyce? Porque aumentou um pouquinho, eu vou mostrar os grandes hoje, né? Aumentou um pouquinho a coleção, o tamanho deles, a quantidade, e alguns eu modifiquei de novo. Nossa, mas de novo, Joyce, por que de novo? Porque alguns não ficam no ponto que eu queria, agora chegam num ponto que, cara, eu não quero mais modificar eles, eles estão legais. E então eu não vou mudar mais. Então eu pensei assim, cara, eu vou fazer um vídeo mostrando eles, eles estão aqui atrás, ó. Cara, é uma galera, mano, olha isso aqui, mano. Eles estão no meu cobertor de Pandora, velho. Eu tenho cobertor de Pandora, meu Deus, eu estou vivendo em Pandora, meu Deus. Mas beleza, eu vou mostrar um por um. Cara, é uma galera, não sei quantos, é um inscrito em alguma coisa. Mas enfim, vamos logo pra esse vídeo. Bom, pessoal, o primeiro cavalo que eu tenho aqui é o Espartano. Antes ele era todo preto, quando eu comprei ele, ele se chamava Spirit, é o primeiro nome que veio na cabeça. Mas aí eu peguei e mudei a cor dele e agora eu chamo ele de Espartano. E é macho. É assim, é daquela série lá, Heartland. Porque eu gostava muito da série, mas acho que agora tá meio repetitivo e eu não pude mais assistir. Porque, né, eu não tenho Netflix, mas beleza, é triste isso, né, mas fazer o quê? Então, esse é o Espartano. Vamos para o próximo. Eu tô mostrando os um pouquinho menores, mas para os maiores. Essa aqui, ela não tem nome, mas é uma fêmea, tá, gente? Uma fêmea. Mas ela não tem nome, ela é malhadona, malhadona, fofita, bonitita. Ela é o próximo cavalo. E o último dos menores, mais próximos dos maiores, é essa aqui. Essa aqui, ou esse aqui, acho que não sei se vai ser feio ou se macho ainda. Eu vou decidir em breve, né, para fazer outro vídeo pedindo nomes, né, porque essa aqui não tem nome. Enfim, ela é... Ela é uma malhada, tipo, mais loirinha. Ou loirinho, não sei. Eu ainda estou confusa decidindo a cor dela, mas beleza. Agora, começando para a parte dos cavalo que tem... Que são de camurça ou veludo, como vocês prefiram chamar. Alguns eu perdi o veludo, né, mas tudo bem, eles estão na lista de camurça aí. Esse aqui é o Sky. Eu pintei ele. Fiz a mesma coisa que a Stephanie fez, só que eu também tive com essa ideia antes, mas fiquei com preguiça. E ela mostrou o cavalo dela pintado, eu achei... Ah, eu acho que foi pintado, né. Que ele era branco antes, né, mas ele já estava ficando bege, coitado. Porque esses cavals brancos de veludo, só quem tem sabe como suja, cara, suja demais. Eu pintei ele da mesma cor que ele era antes também. E agora ele está mais branco, graças a Deus. É de essas moichinhas assim. Mano, eu adoro o cavalo com essas moichinhas na boquinha dele. Ele é tão fofinho. E eu tive que tirar a crina dele, né, para pintar. Aqui deu uns biólicos. Eu tirei ela para limpar. Só que eu não consegui limpar a crina dele, né, infelizmente. Que triste, né. Aí, eu não ia colocar uma crina de lã, né, que sabe como é que ela está roscada. Porque, sei lá, o Sky, ele tem um charme com essa crinazinha dele, assim, desse jeitinho. Então eu coloquei de novo a crina dele. Porque, sei lá, eu achei ele muito fofo e charmoso e galante e maravilhoso. Meu Deus, com essa crinazinha fofinha dele. E o próximo é a Maégua, é a Esther. Que, na série da Amazonas, ela era muito amiga, eu acho, do Sky. E viveu no grande dele. Quem não conhece a série, né, eu vou deixar no final do vídeo o primeiro episódio para vocês assistirem. Porque, ah, é uma série legal, tipo, em nenhum tempo que eu nem tinha edição de vídeos ainda. Eu não sabia editar nem nada, fazer de um jeito mó cagado, mas beleza. É, eu tinha pintado ela de palomino antes, só que ela ficou um palomino muito escuro, muito amarelo, um forte. Aí eu peguei e repintei ela desse amarelo mais claro aqui. Ficou um palomino muito fofo, mano. Muito fofinha. Ela é maravilhosa. Mais uma manchinha aqui, porque eu, cara, eu sou muito apaixonada com essas manchinhas, assim. E aqui na dela é feita de lã. Muita gente pede, ah, faz com fio de cabelo, né. Mas, pô, aqui perto de casa não tem lugares que vende fio de cabelo e dá mó trabalho. E eu peguei e faço com isso mesmo, não dá nada. Próximo cavalo! Próximo cavalo, nós temos... Opa, cai não. O Mufasa, ele é um frisio, eu colei essas lãzinhas nas pernas dele e eu colei um tipo de veludo também. Eu passei fita isolante e eu colei um tipo de veludo aqui também nas pernas dele pra não aparecer a mistura de fita isolante com o crino e depois o veludo aqui. Eu passei um veludinho que eu tinha ali. Aí agora, calma o Fadão, deixei ele muito frio e maravilhoso e lindo e perfeito. Eu adoro ele. Eu tenho o Crávula, eu pintei ele, eu fiz um vídeo pintando ele, inclusive. E eu acho que ele ficou muito legal, mas uma vez eu aluguei ele, né. Eu aluguei pra uma festa de criança pra ficar de enfeite. Mas eu acho que a pessoa deu pra as crianças brincar e descascar um coitado no cavalo. Por isso, gente, o que eu digo pra vocês, não aluguem nem nada com esses cavalos, cara. Se vocês quiserem alugar, não aluguem, porque eles cagaram meu cavalo. Mas fazer o quê, né? Vai ser maior trabalho pintar de novo, então eu não vou pintar de novo, porque ele tá bonito, assim. Por mais que esse defeitinho aqui, né, mas beleza, né. Fazer o quê? Não aluguem seus cavalos, senão vocês vão ficar de cara como eu fiquei, mas beleza. Ai, meu Deus, vai demorar esse vídeo, mas eu vou ficar muito na verdade aqui. Preparem suas pipocas e sua Coca-Cola, gente, porque, meu Deus, é muito cavalo. Próximo cavalo, nós temos o Silver. Tipo o cavalo que é Vivi Montafes, eu tô um vídeo pintando ele também. Só que, infelizmente, o Silver real, ele, infelizmente, faleceu. Ele bateu as botas, infelizmente. Aí, nós só temos o pequenininho, mesmo, em miniatura aqui. Próximo cavalo! Nós temos o Tiro. É bem parecido com o Silver, né, só que não tem as manchas, né. Eu tenho esse cavalo há bastante tempo também, tanto que ele tá bem danificado. Gente, uma dica pra vocês. Quando vocês têm esse cavalo de veludo, eles estão descascando assim, passem Super Bonder nos buraquinhos dele, descascando. Porque aí, para de descascar. Porque segura e não fica abrindo mais os machucados. E, como a maioria, cara, tipo, aqui muitos cavalos eu pintei. Então, vocês podem imaginar que é muito cavalo mesmo, né. Ok, tíodos, vai lá pra sua tribo. Próximo cavalo de veludo, nós temos o Strione. E, ele é um cavalo, eu pintei ele, da cor de um cavalo chamado Strione do Ares. Que ele me deu, inclusive, muitas medalhas, né, aquele cavalo de maravilhoso. Então, é uma homenagem àquele cavalo, que, por sinal, faz muito tempo que eu não vejo aquele cavalo. Mas eu pintei a mesma cor do cavalo, igualzinha, a mesma cor, tudo igual, tudo idêntico. Porque aquele cavalo é muito especial pra mim, por mais que faz muito tempo que eu não vejo ele. Quem sabe uma hora eu vou dar uma passada no ar e dar um abraço nele, se eu estiver lá ainda, né. Não sei se você tá lá, meu Deus, Strione, se você tá lá, meu Deus. Próximo cavalo, inspirado em mais um cavalo do Ares, enquanto eu faz hipismo. Pra quem não sabe, eu parei de fazer hipismo. É... É o Kaiser. E é um cavalo parecido do Ares, porque o do Ares não tem totalmente essa cor, mas eu gostei do nome. Então, eu batizei esse cavalinho aqui, de Kaiser. E também ele é bem velho, né, não dá pra identificar aqui, cheio do Super Bonder, né. Pra evitar que ele se danifique mais, né. Tipo, na orelhinha também, coitado. Você tá bem judiado, né, menina. Fazer o quê, né. Próximo cavalo é a Flika. A minha fliquinha linda. Também toda pintada, eu pinto mesmo. No momento tá tinta, não sei lá. Eu adoro o cavalo de frente aberta, só pra constar também. Que eu acho muito fofinho. Não sei porquê, eu sou meio louca, né. Mas o cavalo, se vocês verem, vai estar de frente aberta, mas pra ver. Gente, se alguém souber onde se compra mais cavalo de veludo, porque também tá difícil de achar. Meu Deus. Ok, Flika. Vamos para a sua tribo lá em cima da cama. Próximo cavalo. É a coral. É uma fêmea toda malhada. Eu reforcei a tinta dela, que tava meio descascando também. Aí eu dei uma reforçada e deixou até mais brilhosa a tinta dela. Olha que brilhosa. Escavazos lindos, brilhantes. Com aquele preto brilhante que chega a ficar azul no sol maravilhoso. Muito antiga também. Ela tem uma longa história com esse buraco aqui nela, né. Porque uma vez eu não sei o que eu fiz, que eu enfiei dentro dela pelo rabo, eu acho. Acho que é um colar aí, eu não consegui tirar. Eu peguei e fiz uma cirurgia nela. E aí eu tive que tirar por aqui, coitadinha. Mas tudo bem, ela superou, ela está bem, ela está revigorada e maravilhosa. Próximo cavalo. É a colangra. A melhor amiga de coral. Também malhada. Eu acho que é um dos cavalos que eu mais gostei de pintar, cara. Porque, cara, ela ficou muito da hora. Eu adorei a cor dela, gente. Sério mesmo, eu adorei muito a cor dela. Opa, não cai não. Não cai não, não cai não. Ninguém mora só cair. Isso mesmo. Próximo cavalo. É a Kiara. Ela tem uma boca aberta aqui, né. Porque uma vez eu fiz uma rédea de colocar dentro da boca dela. Aí eu cortei a boca dela com faca quente, assim, eu fiz isso. Deu certo, mas agora eu nem coloco mais o equipamento deles. E ela quebrou uma perna uma vez, aí eu decidi, ah, eu vou colocar a perna dela de outro movimento. Em vez de ficar pra cá, que é igual a dos outros. Coloquei assim, porque eu sou doida mesmo. Ela é da Mapalusa, cara. Eu adorei ela. É uma fofinha. Adorei pintar ela também, porque eu acho que ela ficou muito da hora com essas cores, assim. Tipo, na frente marrom e atrás totalmente branco. Eu achei bonito. E agora a gente parte para os cavalos de borracha. Que eu não sei como são os lamibus de verdade, então eu vou chamar de borracha mesmo. Eu pintei esse. Ele é um fiorde. Eu pintei ele de fiorde, né. Porque assim, porque eu sou doida mesmo. Então eu pintei ele de fiorde. E ele era... Nem lembro a cor dele. Nem lembro. Era uma... Eu não lembrei. Era uma zebra. Aí eu pintei ele de fiorde. A crinada dele é dura, né. Eu passei bastante tinta e ficou dura. E o rabo também. O rabo eu grudei aqui também e ficou legalzinho. E acho que ele ficou muito bonitinho, cara. Ficou muito perfeitinho esse fiorde. Ou fiorde. Como eu preferi a gente chamar. Ok. Próximo cavalo. Isso é muito bonitinho. Com essa franjinha maravilhosa. Próximo cavalo. É a Starbelly. Ela é... Eu esperei esse nome no My God no jogo Starstable. Então eu chamo ela de Starbelly mesmo. Porque eu não tinha o nome quando eu comprei ela. Falei, ah, vou chamar de Starbelly mesmo. Aí eu dei um cavalo. Só fez essas manchinhas aqui de diferença. E ela veio dessa cor mesmo. Só fez manchinha assim bonitinha. Pra dar uma diferenciada nela. Pra não ficar muito igual. Próximo cavalo que eu pintei. Fiz um vídeo pintando também. Ele e outro cavalo. É... Esse aqui. Ele não tem nome ainda. Eu não dei o nome. Eu acho que vai ser macho. Mas eu não dei o nome ainda. E eu adorei a cor dele. Sério mesmo. Cara, a cor que eu fiz, mano. Ficou muito top, velho. Ficou muito top. Super maravilhoso. Beautiful. Maravilhoso. Ai meu Deus. Próximo cavalo. Próximo cavalo. Esse tordilho meio esquisito. Meio malhado. Ele se chamava Saim Biscuit. Mas eu mudei a cor dele. Ele era marrom. Mas eu mudei totalmente a cor dele. Então... Eu... Acho que vai ser uma fêmea. Mas eu não... Não dei nome ainda. E eu vou ver que nome mudar ainda. Não decidi o nome dela ainda. Mas eu gostei bastante dessa corzinha até. Eu pensei em mudar. Mas eu não vou mudar. Achei fofinho. Próximo cavalo. É esse outro que eu também pintei. É... Em um vídeo, inclusive, também. É esse cavalinho aqui. Um olho azul. Quase branco, né? Os olhos azuis. Eu acho bonito o cavalo com esses olhos claros. Que é bem raro, né? Mas eu acho muito fofo. E é um aqualooza. Bem diferenciado. Próximo cavalo. Próximo cavalo da lista é o Elijah. É... Eu não tenho muito ideia por ele. Sobre ele, né? Eu não mudei a cor dele nem nada. Ele veio dessa cor. E tem esse nome. Não tenho muito ideia sobre ele. Só tá bem sujinho aqui. Não sai. Essa sujeirinha chata do caramba. Infelizmente, eles sujam bastante. É triste isso, mas fazer o que tem. Complicado a vida dos outros. Próximo cavalo. É o Silverjoy. Também um nome inspirado no Star Stable. De um cavalo meu do Star Stable. É a cor dele. Eu também não mudei nada. Não mudei nenhuma cor dele. Tá normal. E eu só mudei o nome mesmo. Bonitinho. Fofinho. Bonitinho. Próximo cavalo. Pibel. O nome dele é Pibel por causa de um cavalo do Aras também que eu montava. Que uma vez ele me atacou e me mordeu. Mas tudo bem. Eu perdoei ele. Ele é um cavalo meio doidão na vida. Eu não tenho muito visão sobre ele, né? Eu pintei as patas dele e a crina aqui na frente. E o rabo. E tem gente abrindo a porta aqui em casa, infelizmente, né? Fazer o que, né? Uma beleza. E é... A única coisa das mudanças que eu fiz nele foram essas mesmo. Próximo cavalo. É um burro, na verdade, né? Ele era marrom, mas eu pintei ele da cor de um burro mesmo. Mas burrado, né? Não sei como falar. A cor de um burro. E o nome dele é Burro por causa do burro do Freck. Que original, né? Beleza. Próximo cavalo. É... Um outro burro, né? Só que é uma fêmea. É... O nome dela é Jade. Ela era marrom também com umas pintas brancas, mas eu não dei ela de cor. Ficou um burro malhado mais fofinho, assim. Essa aqui não deu o maior trabalho de colocar ela, cara. Mas acho que ficou muito da hora essa pequenininha, assim. E é muito fofinha, né? E o rabo também, eu fiz meio grudadinho aqui no canto. Ela é mó legal, né? Adoro. Muito fofinha. E agora acabamos com a voz de borracha. Vamos para os cavalos da Barbie, coleção da Barbie. Essa é a água que mais apareceu no canal, eu acho, também. Tanto com o agro. Essa é a... Amor Bella. E faz realmente bastante tempo que eu tenho ela também. Eu gosto bastante dela pelos movimentos dela. E ela tem essa perninha aqui quebrada, mas da nada ela não faz mal. Ela é bonitinha, perfeitinha, assim mesmo. E ela tinha crina loira e eu mudei totalmente ela também, né? Só pelas patas pretas e a crina também. E a frente, bonitinha. Ela é uma das minhas favoritas. Muito favorita, eu adoro ela. Próximo cavalo. Temos a... Eu chamo essa aqui de Loreta. É por causa da personagem do SESC, teve uma beleza que é original, né? Mas, bem. Ela é tipo um palomino chocolate, velho. Mó da hora a cor dela. Ela é bem baixinha, cara. Comparando, ela é bem baixinha. Mas, ela está entre os grandes grandes também. E... Essa aqui eu ganhei da minha prima. E... Eu mudei... Ela não é da mesma coisa, mas eu mudei a cor dela. Me parece a cor aqui. Eu acho que ficou muito da hora. Próximo cavalo. Próximo cavalo nós temos a Ginger. Ela era... É... Marrom, mas eu pintei ela de tordia. Bem tordilhona. Vocês podem ver que ela é... Tordilhona, bem louca mesmo. Ela tinha uma cela, mas eu fiz uma cirurgia muito louca nela. Eu consegui... Consegui tirar a cela. E ficou assim, né? Ficou bem pesada, bem gordona, né? Parece que, sei lá, a água inchou. Mas, beleza, né? Eu tirei a cela dela. Ginger, o nome e inspiração do filme Beleza Regra. Próximo é a Sharpa. Eu repintei ela. Eu tinha pintado ela dessa cor mesmo. Só que o amarelo ficou muito verde. Ficou parecendo um kelp. Então eu repintei ela. E, cara, ela ficou no ponto que eu queria agora. Ela ficou da hora, mano. Muito diva. Muito maravilhosa. Muito tudo, cara. Eu adorei essa cor dela. Gente, olha isso. Que bonitinho essa corzinha, mano. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu adoro muito, 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 muito. Adoro muito. O cavalo mais antigo do canal... Opa, peninha dele tá caindo. Peninha de cavalo real. Fica aí, peninha. Esse aqui é o Agro. Eu não mudei muito. Ele tá preto, agora eu não mudei muita coisa. Só o olho dele, que quando eu fiz, tava meio borrado. E agora eu fiz um outro olho nele, que agora tá muito bem feitinho. Do que o outro que estava. Ele tá cheio de pó. Pô, você tá cheio de pó de novo. Ele veio você esses dias, menino. O que aconteceu, hein? Meu Deus. E ele é um árabe muito fofo. E é o cavalo mais velho que eu tenho. Eu tenho ele, cara, faz mais de 14 anos. Ele é muito velho. E é um dos meus favoritos. Próximo cavalo. Essa aqui é a esposa do Agro. Ela é a Jenny. E, cara, eu também adoro muito ela. Ela é bem... Ela é bem... Ela é menor que o Agro, cara. Ela realmente é bem baixinha, mano. Mas... Eu também gosto bastante dela. O olho dela eu não reformei, mas por preguiça mesmo, não vai dar nada. Tem a potinha branca. E ela é toda preta. 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 Preta palomina, entre aspas, né? Com a quina branca. E uns fiozinhos aqui na vascura. Próximo cavalo. Próximo nós temos a cria da Jenny e do Agro. A cria deles é a Paulina. Eu tinha feito... Eu tinha ficado ela dessa cor. Eu queria alazã. Tipo assim. Só que ela tinha ficado cor de tijolo, gente. Aí eu mudei a cor dela de novo. Aí agora tá na cor que eu queria. A cor é de alazão mesmo. O olho dela... Eu gostei desse olho que eu fiz nela, cara. Deu um bom trabalho fazer esse olho, mas ficou da hora, cara. Tentezinha aberta. Tentezinha aberta, nem aberta, nem aberta. Não tem uma vascura. Pentei o rabo. E aqui não quis deixar assim mesmo. Tipo, o rabo é só um pouquinho que tem clave. Aqui não tem bastante. Eu adorei a cor dela. Realmente, eu adorei. Essa aqui é a filha do árabe com a Jenny. Último cavalo e nem por isso menos importante. Nós temos a Daisy. A minha égua mais recente na coleção. Que eu ganhei de uma pessoa muito especial. E... Ela é árabe também, né? Como os três últimos que eu mostrei, ela também é árabe. Principalmente pelo rostinho dela de cavalo de árabe, né? Cavalo de árabe. Por isso que eu falo. Cavalo árabe. Então, eu decidi deixá-la árabe mesmo. E ela é muito parecida com o cavalo Tiger. Da Stephanie Teixeira. Que ela também tem um parecido desse cavalo aqui. E eu também achei bastante parecido, mas a minha é fêmea. E o nome dela é... Qual que é o nome dela? Ai, mano. É Daisy. Na verdade, é Daisy. Eu tô decorando ainda, porque faz pouco tempo que eu tenho ela. É Daisy. Ela veio toda zoada. Eu fiz um vídeo como limpar um cavalo que você compra. De uma loja de brinquedos antigos. Então... Vocês podem ver lá como vocês cuidam bem dessas negócinhas. Cavalinhos bonitinhos. Eu dei... Cara, ela veio muito zoada. Agora ela tava muito perfeita. E bom, galera. Esse foi o vídeo. A minha tribozinha aqui, bonitinha, fofinha, maravilhosa. Que eu adoro. Bom, se vocês gostaram deles, comentem aí. Futuramente, os cavalos que eu não tenho nome, eu vou fazer um vídeo mostrando eles certinho. E aí eu vou fazer um vídeo pedindo opinião de vocês pra nome. Esse aqui não. Vou fazer um outro vídeo mais bem elaborado. Mas enfim, galera. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Deixa o seu like aqui. Belezinha. Se inscreve aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos se você gostou. Dá uma espalhadinha. Dá uma forzinha. Eu tô querendo chegar a 15 mil até o final do ano. Meu Deus. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigada por vocês terem até aqui. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho